Oh não, o que nós vamos fazer agora? Eles vão explodir o relógio. Nós precisamos de ajuda rápido. O que é isso? Cuidado, seu mané! Que barulho é esse? Finalmente eu o encontrei. Ufa, é o Titã Spikerman. Tive uma ideia. Hum, não sei não, hein? Não pararam o tempo! Eu parei o tempo, amigo, mas seja rápido. Deixa comigo. Oh não, o que é isso? Alguns não pararam no tempo. Isso mesmo, seu fim chegou. Não! Ai, ai, ai! Sai daqui, cabeça de privada! Agora é só tirar isso de mim? O que aconteceu? Quem é esse? Toma! Oh não, cara! E agora? Nossa, por esse eu não esperava... Vai lá, amigo! É com você! Deixa comigo! Vocês querem brincar, né? Agora eu entendi o porquê dessa máscara. Calma pra trás, calma pra trás. Ei, ei! Olha lá, olha lá! Rápido, vai lá, pega ele! Você não vai conseguir fugir. Peguei você! Toma, que agora já eram os seus planos. Hã? O que aconteceu? Oh não, é pra ir mais rápido. Oh não, o que aconteceu? Tá indo mais rápido. Ah! Ai! Oh não, agora já era. Oh, eu tô sem energia, mas vai assim mesmo parar o tempo! Ele conseguiu de novo. Ué, o que aconteceu? Vou tirar isso logo daqui. Já é antes! Não me solte! Isso foi por pouco. O que é isso? Que barulho é esse? O que é isso? Que som é esse? O que é isso? Agora é com você, irmão. Deixa comigo. Toma isso, esquisito! Sim! Eu acho que já era. Essa é a última aqui. É nóis pra lá. Vê se tiraram tudo de lá de dentro. Ah, beleza! Eles já estão vendo. Muito obrigado, amigo! Oh, menino! Ei, ei! Sai fora! Cara estranho, viu? Parece que ele não gostou. Senhor, o que aconteceu? Você não está vendo, seu mané? Eles destruíram o meu robô. E agora, senhor? Vamos, não tem jeito. Eu vou ter que falar com ela. E agora, hein? O que será que eu vou fazer? E se ela não me der uma nova chance? Ah, você não vai se cansar de perder tanto, seu velho. É que eu... Silêncio. Não que seja minha ideia, mas tente ficar mais tempo sem ficar inventando seus truques. Mantenha aqueles titãs ocupados com seus skibits, ou sei lá como você chama eles. Logo, eles não terão mais lugar, em nenhum lugar pra fazer atualização. Relógios, chegou o seu tempo. Já terminaram aí? Oh, sim, senhor. Estamos quase terminando. E aí, já descobriu o que aconteceu? Não, não sei o que... O que é isso? Oh, seu mané, cuidado aí em cima! Cuidado aí! Oh, olha pra onde anda! Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Eles são inúteis! E aí, conseguiram descobrir qual o problema? Não, senhor. Na verdade, ainda não descobrimos. Ei, você, acorde! Olha ali! Do seu lado, mané! Foi mal, eu nem vi! Ah, esses caras só me fazem passar vergonha, viu? Entrega pra ele. Me desculpe, senhor. Hum? Não se preocupe. Venha comigo. O que é isso? Mensagem de emergência? Skipper e Toilet encontrado na base 2? Eles querem destruir a nossa base! Precisamos fazer alguma coisa. Eles precisam de mim. Mas como eu vou sair daqui agora? Quando penso que não pode piorar... E agora o que ele vai fazer? Ei, vocês! Eu preciso terminar isso rápido. Não, 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 não. E agora é comigo! Eu preciso acelerar isso logo! Mas pelo jeito vai demorar! Oh não! E agora o que vou fazer? O que aconteceu? Estou aqui, amigo! A base 2 está sendo atacada! Esse é o plano! Você vai e eu fico aqui! Combinado! É, mas parece que não vai ser fácil! Não mesmo! Mas agora eles vão conhecer o meu verdadeiro poder! Ai ai ai! Que demora! Eu não aguento mais esperar! Calma cara! Estou fazendo o meu melhor! Ah, fica na sua ai! Olha lá! A base está sendo atacada! É, deixa eu acelerar aqui! Ah, isso só acontece comigo, viu? Cuidado a cabeça! Eu vou sair daqui! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Ai, essa privada caiu no meu pé! Ei, cuidado! A gente vai sair! Eu acho que aqui ninguém também! Vem tranquilo! 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 Galera! Galera! Que bagunça é essa! Ainda bem que eles não estão me vendo aqui! Que que é isso? Ai! 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 Agora você vai vir! Gerônimo! Toma! Dapêda! O que que foi isso? Eu cheguei. Mais poderoso do que nunca. Prazer em conhecer. Você está pesado. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Ah, o que é isso? Ah, não. Eu não vou aumentar por muito tempo. Ah, não vou aumentar por muito tempo. Agora é comigo. Toma isso. Ahn? Você não falou que estava bom? Foi mal. Depois a gente conversa. Fica aqui. Toma. Já que isso não funciona, então engole. Ah, não. Isso não é bom. De novo comigo, não. Ahn? O que aconteceu? Peraí. Sentei. Está tudo bem aí? É, parece que sim. Que barulho é esse? Ah, não. Mais uma surpresa. Precisamos chegar logo naquele botão. Estamos com pouco tempo. O que será de nós agora? É pior do que eu pensei. Espera. Eu tive uma ideia. Rápido. Eu preciso da sua ajuda. Agora vai e aperte aquele botão. Deixa comigo. Mais rápido que um flash. Vamos. Vamos. Ahn? Tem uma proteção. E agora como eu vou entrar ali? Esse é o nosso fim. Ahn? Não acredito. Meu plano não deu certo. Eu nem disse pra minha mãe que eu a amo. É, agora não tem nada que eu possa fazer. Não, vem aqui. Não vai conseguir. Ah não, agora você. Ahn? Ué, o que aconteceu? Voltou. Por essa, você não esperava. Lembra de mim? Você? Hum, eu tive uma ideia. Vou usar isso devagar e sempre. Minha avó sempre dizia isso. O que? Você vai ficar aí pra sempre. Bons conselhos da minha avó. Ah é? Agora você vai ver. É isso aí. Conseguimos. É, é um maravilhoso monstro. Hum, eu acho que achei meu preferido brinquedo. Ai, o que foi? Nosso plano não deu certo. Não se preocupe. Eu esperava o seu fracasso. Eu queria apenas o controle dos dispositivos. Agora eles acreditam que a mensagem de emergência foi enviada por um aliado. Isso se tornará muito mais fácil para a próxima etapa. Todos os titãs para a base do relógio? Os Skibber e Toys vão atacar com toda a força? Você viu alguma coisa aí, Titan Camera Man? Ainda não. Eu vim o mais rápido que eu pude. Eu recebi um recado que aqui estava sendo atacado. Está tudo bem aqui? Parece que sim. Olha, é o titã tremendo. Você está nos aqui? Mas cadê todo mundo? Isso aqui está muito estranho, hein? Olha aqui o que diz. Que aqui está sendo atacado. Eu não entendi. Eu recebi a mesma mensagem. Nesse momento, todos focados, precisamos descobrir todas as informações deles. Aqui, aqui. Eu acho que eu localizei eles. Me mostra tudo. Eu consegui localizar eles porque consegui acessar as informações dos aparelhos deles. Agora nós pegamos eles. Será que eu aguento isso? Olá, senhorita. Ah, vai procurar sua torna. Com molho ou sem molho? Com molho, com molho. Ok, só um minuto. Ah, e finalmente um momento de paz. Só quero me deitar e aproveitar um pouco. Ah, não acredito. Eles nos encontraram. Eles realmente nos encontraram. Eu preciso ser rápido. Tomara que dê tempo. O que será agora? Isso não é bom. O sensor da minha base está tocando. Eu acho que nós fomos enganados. Como assim? Eu preciso urgente enviar uma mensagem para os titãs. O que? Não está indo? Não está enviando? Hã? O que é isso? Ah, eu não acredito. Nosso sistema foi invadido pelos Skibri Toilets. Eu estou com mau pressentimento. Eu acho que nós fomos enganados. Essa mensagem aqui é falsa. Está muito estranho mesmo. Eu não vou perder mais tempo. Preciso ir para minha base agora. Espera, nós vamos com você. Não, espera. Pode ser que eles se ataquem aqui também. Então é melhor você ficar aqui. Boa sorte, amigos. Volte agora mesmo aqui. Toma. Nós estamos totalmente cercados. Eu não sei por quanto tempo vamos aguentar isso. Cuidado. Depressam. Saem todos daqui. E agora o que eu posso fazer? Espera. Olha quem está ali. Ele ainda está vivo. Mas não por muito tempo. Agora eu te pego. Agora eu quero ver. Tenta escapar. Desa. Amigos, estamos totalmente cercados. Eu acho que não temos mais o que fazer. Eu preciso ser rápido. Eu estou com mau pressentimento. No episódio anterior... Amigos, você está bem? Amigos, eu sinto muito por isso. Mas nós vamos resolver tudo isso. Não fica assim. Não fica assim. Eu estou aqui com você. Isso é tudo. Por que vocês... Por que vocês... Eu tenho pagado tudo o que aconteceu com o meu povo? Ah não, ele perdeu a cabeça. Eu preciso impedir ele. E agora é a hora do pagamento. Calma, Dilmaid. Calma. Por causa de vocês... O meu povo acabou. Deixe ele em paz. Ufa. Bem na hora. Eu disse... Deixe ele em paz. Cortão. Bem na hora, amigo. Toma. Você precisa disso. Obrigado. Não. Agora é comigo. Foi você que pediu. Fique calmo. Senão eu vou ter que usar a força. Eles nunca ficam calmos. Não vão deixar de me ouve sofrer. Eles nunca ficam calmos. Nunca. Eu disse pra você, se acalme! NUNCA! Ok, a minha passagem se escutou! Te perdei! Você é que pensa isso? Toma! A minha passagem se escutou! A minha passagem se escutou! Nós não temos culpa do que aconteceu com o seu povo! Não fomos nós! Nós somos seus amigos! Foram os queberitórios! E não nós! Aí estão eles! É eles que você procura! Aí, e aí? Oi amigo... Eu estou bem! Destrua a base dos Clock Mains se você quer salvar a vida dela Não faça isso Estamos perdidos Não sei mais o que podemos fazer É ótimo finalmente ver um amigo Temos muito para conversar É, eu sei que você está confuso Mas sou eu o amigo Bem, seu futuro grande amigo Serei rápido, mas pode parecer meio estranho Mas o líder dos Skibri Toilets por enquanto não é um Toilet Mas sim uma Mulher Roxa Ela atacará nossa base em breve E todo mundo vai embora E o nosso chefe vai ficar E vai derrotar a Mulher Roxa Mas ela vai conseguir escapar mais tarde Ela tem um dispositivo que consegue fugir Antes de você eu pedi para a Clock Woman Para usar a arma naquele momento E tudo isso era para destruir aquele dispositivo da Mulher Roxa Para que ela não pudesse escapar Quando aconteceu pela primeira vez Eu usei as minhas forças Eu me sacrifiquei A primeira tentativa custou todos os meus amigos Tudo isso para me reviver A segunda tentativa falhou pior do que eu poderia imaginar E a terceira tentativa foi interrompida de uma forma ridícula Clock Man de terno branco Eu poderia tentar mais Mas temo que enquanto eu estiver preso nesse ciclo Eu acho que eu vou chegar no meu limite Mas eu acredito que você pode mudar tudo isso Antes que o chefe comece a usar os seus poderes Você vai dar um fim nele Se aquela mulher escapar Ela destruirá até o último relógio E depois de acabar com o nosso povo Ela vai atrás dos outros Mas se você acabar com o nosso líder bem diante dos olhos dela O mínimo que ela fará é nos esquecer Pelo menos por um tempo Precisamos de tempo suficiente para reviver totalmente nosso Titã Ela tem um Titã agora do lado dela Essa coisa vai massacrar todos os outros Titãs Eu vi ele Precisamos do nosso Titã de volta em breve Mesmo que isso signifique que tenhamos que sacrificar o que temos de mais forte O nosso líder É, eu sei que você ia dizer isso Eu poderia pedir isso a outro Mas... Mas nada é surpresa para o chefe Quando você já sabe o que vai acontecer 10 segundos depois No entanto, você tem a capacidade de bloquear os poderes de outros relógios Apenas pressionando aquele relógio em seu braço Essa habilidade é inútil contra os Toilets Mas para tal situação, pode mudar tudo O bloqueio é temporário, mas fornece tempo suficiente Para você fazer o seu trabalho Eu sei, eu sinto muito Mas nesse caso, eu não vou perguntar mais Na hora certa E no lugar certo Você fará a coisa certa Pare o nosso chefe Cuidado! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem praguinha, vem praguinha, vem praguinha, vem praguinha, vem praguinha, vem praguinha, vem praguinha Sai da frente! Olhei, olhei! Ufa, virou a terra Vamos, vamos, vamos! Siga, siga, siga! Você chegou bem na hora! Acontece de você, cuidado! Não, sai, sai! Sai daqui, sai! Ai, ai, que bicho estranho! O que é isso? Ufa, bem a tempo Que dê isso aqui Eu não aguento mais vocês Eu vou te ajudar Nossa, que susto Você vai precisar disso Muito obrigado Ufa, novinha em folha Cheguei, cheguei Vamos, vamos Onde foi que ela tirou a carta de motorista? Ah, eu acho Obrigado, eu acho que eu vou a pé mesmo, viu? Eles não vão me pegar Eles não vão me pegar Ah, não vão Pronto, consegui chegar Aqui eles não vão me pegar Rápido, rápido Ufa, gostar O que é isso? O que aconteceu aqui? Ei, quem é você? O que você está fazendo com isso? Opa Deixe isso aí agora Que senão eu vou te pegar Eles falam demais Vamos sair daqui Ok, vamos Uma aqui Outra aqui E outra aqui Pronto, está tudo pronto Ok, vamos dar o fora deste lugar Vamos amigos Precisamos dar o fora deste lugar A saída é por ali Vamos Ei, se acaso você precise sair rápido daqui Use isso Obrigado Todo tempo é importante Isso realmente vai me ajudar Todos preparados Todos preparados Que vai ser daqui a pouco Ok, eu vou fazendo a guarda por aqui Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo O povo poderoso Que nunca foge da batalha Se acaso fomos atingidos Conseguimos nos restaurar novamente Nós somos indestrutíveis Olá, eu sou o Pencil Man Oi, seja bem-vindo E agora Que negócio é esse? Que bicho feio, cara Ei, você poderia usar sua borracha pra pagar isso, hein? Nossa Hã? Quem que é esse? Saudações, Aliança Espero ter chegado a tempo Obrigado Como foi previsto O Apocalipse de Man É seu quartel general principal Uma última base A base dos Skibiritoides Número 1 Foi localizada Achamos que é aqui Onde a sua gente deve estar presa Eu preciso resgatá-los No entanto Devemos nos concentrar No nosso objetivo principal O projeto do Apocalipse de Man Não pode ter sucesso A nossa missão não é resgatar Nós estamos com você Nós vamos te ajudar Pode contar conosco Respeito a sua decisão Respeito a sua decisão Se cuide E se algo acontecer Espero que isso possa te ajudar Ainda nesse episódio Eu sinto muito, senhora Estou aqui disposto a te servir Sempre ao seu serviço Você se tornou Bastante ousado Não é? Esse Titã Drill Man É inútil Cuidado por onde você anda Todo cuidado é pouco Pode deixar Eu estou esperto Olha uma ali na frente Pode deixar que eu cuido desse Nós estamos juntos Parceiro Boa, boa Está vindo mais Está vindo mais Eu acho que isso vai cuidar deles O que é aquilo? Um lá atrás Ei, ei É o cientista É o cientista Vamos nos esconder Rápido, rápido Por aqui, por aqui Silêncio, silêncio Ele está ali Ele está ali Ai, ai, ai Ele viu Ele viu O que foi isso? Eu não sei Manda o drone Manda o drone E aí, seu velho Por essa você não esperava Quero te apresentar Meus amiguinhos Prazer Esse é o meu E você vem aqui Droga de volta Sai daqui, seu velho calvo Ah, você me chamou de calvo Agora você vai ver o seu próprio remédio Volte pra mim E agora o que você vai fazer, velho calvo? Até você me chamou de calvo Você vai fazer o que? Você está começando a melhorar Eu sinto muito, senhora Estou aqui disposto a te servir Sempre ao seu serviço Você se tornou bastante ousado, não é? Esse titã Druman é inútil Enquanto ele estiver desse jeito Não me serve pra nada Acho melhor assim Do que tê-lo contra nós Além disso Além disso Eu não preciso dele de qualquer maneira Levei muito tempo Para preparar o brinquedo Favorito do meu mestre Eis aqui o contra-titã Cara, o que é aquilo? Eu pensava que já tinha visto de tudo Não conte mais comigo Agora eu estou de olho em você Cara, por essa eu não esperava E nem eu O que você pensa que está fazendo? Não conte mais comigo Não importa De qualquer forma Planejo eliminar todos eles É estranho Que quem controla o tempo É o último a chegar? Você quer que eu pare o tempo Para caminhar? Pode continuar E aí, quais as novidades? Sete dimensões diferentes E finalmente Tudo sobre o meu controle O ciclo está chegando ao fim E agora ele vai voltar E dessa vez Eles não podem fazer nada sobre isso Para com isso Você sabe que nós não somos pessoas más Pessoas boas fazem coisas ruins Com boas razões Quais são essas suas razões? Você não entenderia Sinto muito Não adianta explicar Mas garanto a você Tudo que fizemos E faremos É pelo futuro Dos nossos amigos Esperamos que eles mal podem esperar Para nos impedir Você parece não entender Eu não estou aqui Para convencer vocês Eu estou aqui Para destruir vocês Vocês são ridículos Eu sou a fonte De todos os poderes Dos relógios Vocês não têm chance Contra mim Há algo muito errado Com vocês Vocês não pertencem a esse lugar Isso não acabou E agora O que vamos fazer Para resolver isso? Não Eu vou é comer alguma coisa Comer? Eu adoro comer Cuidado por onde você anda Todo cuidado é pouco Pode deixar Eu estou esperto Olha uma ali na frente Pode deixar Que eu cuido desse Nós estamos juntos Parceiro Boa, boa Está vindo mais Está vindo mais Eu acho que isso Vai cuidar deles O que é aquilo Lá atrás? Ei, ei É o cientista É o cientista Vamos nos esconder Rápido, rápido Por aqui Por aqui Silêncio, silêncio Ele está ali Ele está ali Ai, ai, ai Ele viu Ele viu O que foi isso? Eu não sei Manda o drone Manda o drone E ai, seu velho Por essa você não esperava Quero te apresentar Meus amiguinhos Prazer, esse é o meu E você vem aqui Droga de volta Sai daqui, seu velho calvo Ah, você me chamou de calvo Agora você vai ver o seu próprio remédio Volte pra mim E agora o que você vai fazer, velho calvo? Até você me chamou de calvo Você vai fazer o que? Você está começando a melhorar Eu sinto muito, senhora Estou aqui disposto a te servir Sempre ao seu serviço Você se tornou bastante ousado, não é? Esse titã Druman é inútil Enquanto ele estiver desse jeito Não me serve pra nada Acho melhor assim Do que tê-lo contra nós Além disso Eu não preciso tê-lo de qualquer maneira Levei muito tempo Para preparar o brinquedo favorito Do meu mestre Eis aqui o contra-titã Cara, o que é aquilo? Eu pensava que já tinha visto de tudo Não conte mais comigo Não conte mais comigo Cara, por essa eu não esperava E nem eu O que você pensa que está fazendo? Não conte mais comigo Não importa De qualquer forma, planejo eliminar todos eles Música Graal Música 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 Não é? Fino é... Não é? Não! Não é? Não é? Não é? Não é? Oh, não, Jabal! Ele é muito forte! Rex, ele tem um campo de força! Chega o personagem! Vai para o outro lado! Ok? É isso aí! Ele tem um campo de força! Não ac Krass! Ele tem um campo de força! Ele tem um campo de força! Ele tem um campo de força! Ele está pegando todos os nossos poderes! Precisa sair daqui! Eu não acredito! Ele está nos vencendo! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! ... Com licença! Trum. Enrique! 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 Oh, nononono! A hora chegou, a hora certa O relógio que não mente entrega Não, não, não Acta Não, não Duc 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 O que é isso? O que é isso? Chitam... 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 Não, 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 não! Verdade se mostra com o tempo Ele é quem controla o momento Pense antes de tanta vitória Porque o tempo faz cheio a sua hora Ele é quem controla o tempo Não existe quem exista Ele retornou no tempo Sete olhou o mal de perto Esmagou com sua força Veja o Capimem Diz 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 Diz